Olá a todos, meu nome é Gabriel Silvestre Rocha e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Desenvolvimento de um marcador molecular para identificar e quantificar risófagos claros em solo e raízes de plantas. Esse trabalho faz parte da 19ª Jornada de Iniciação Científica da Unirio e foi desenvolvido no Laboratório de Biologia Molecular de Plantas e Fungos da Unirio, sob orientação da professora Camila Maestro Patrese. Então vamos ao que interessa. O que é o risófagos claros? Risófagos claros é um fungo micorrisco-arbuscular, um FMA, que são fungos do filo glomeromicota, que conta com cerca de 314 espécies descritas até o momento. Esses fungos são simbiontes obrigatórios, ou seja, eles necessitam de uma planta para o seu desenvolvimento. Eles são chamados de arbuscular por conta de uma estrutura particular desses fungos chamada arbúsculo. Aqui ao lado temos a filogenia desses fungos e eu vou dar um zoom para podermos identificar onde se encontra o risófagos. Aqui ele está como risoglomos, porém é porque existem duas nomenclaturas aceitas, risófagos e risoglomos. Depende da vertente dos pesquisadores. E eles são da família glomeracea. E qual que é a utilidade desses fungos? Eles melhoram a absorção de água e nutrientes das plantas, além de protegê-las contra patógenos. Por isso, eles podem ser utilizados como inoculante comercial para alternativas de cultivo mais sustentável. Porque eles acabam diminuindo o uso de fertilizantes químicos, substituindo alguns estimulantes químicos, além de proteger a planta de uma maneira biológica. E a eficiência da utilização desses inóculos comerciais de risófagos claros já foi observada em culturas de feijão e de tomate, que são culturas comerciais. Aqui ao lado temos uma imagem do Rotella BR, que é um inoculante com fungo micorrísico risófagos intra-radices. E ele foi o primeiro inoculante comercial registrado no Brasil. Isso foi no ano de 2018, então nós podemos observar que é um mercado novo ainda no nosso país. E como nós podemos identificar esses fungos? Esses fungos não apresentam um corpo de frutificação, ou seja, eles não apresentam cogumelos. Então a sua identificação é quase que exclusivamente por meio da microscopia. Além disso, esses fungos não crescem em meio de cultivo, então acaba dificultando um pouco a subtenção. Podemos observar algumas estruturas internamente às raízes das plantas, como é o caso das vesículas, aqui, que são as fontes de nutrientes desses fungos. Os arbúsculos e ifas, que o arbúsculo é onde o fungo troca seus nutrientes com a planta, onde a planta dá o carbono derivado da fotossíntese para o fungo, e o fungo fornece os nutrientes para a planta. E aqui temos alguns esporos. Os esporos podem ser encontrados internamente às raízes das plantas ou externamente no solo. Aqui eu coloquei diversas imagens dessas estruturas internas para mostrar o porquê nós não utilizamos essas estruturas para a identificação desses fungos. Aqui nós temos diferentes espécies de fungos micorrísicos, arbúsculares, e nós não podemos observar uma diferença taxonômica nessas estruturas internas. Algumas famílias não apresentam as vesículas, outras apresentam, porém, a nível de espécie, é muito difícil identificar com base nessas estruturas internas. Aqui nós temos os esporos. Como vocês podem ver, visivelmente, existem diferenças de cor, de tamanho, de formato. Então, os esporos é o que nós utilizamos para a identificação desses fungos. E como que é feita essa identificação pelo esporo? O esporo é colocado numa placa de petre, numa placa de microscopia, desculpa, e ele acaba sendo estourado, igual essa imagem aqui. E o que nós fazemos é contar as camadas que compõem esse esporo, a parede desse esporo, qual é o tipo dessa camada, qual é a espessura dessa camada. Todas essas características do esporo são levadas em consideração na hora de identificar os fungos. Porém, essas identificações morfológicas acabam sendo divergentes, e elas vêm sendo complementadas por análises genéticas e moleculares. E como que nós fazemos essa identificação molecular? Por meio da PCR, nós utilizamos a região ITS do DNA ribossomal desses fungos como marcador universal. Aqui ao lado, nós temos os primers universais para esses fungos, e onde eles se encaixam na fita de DNA desses fungos. Como nós temos a região ITS, que é esse conjunto de ITS1, 5.8S e ITS2 como interesse, nós utilizamos o primer ITS1F e o primer ITS4. Eu vou dar um zoom nessa imagem no próximo slide, para ser possível observar melhor essa região. Embora essa região seja variável, nós podemos investigar sub-regiões por meio de ferramentas moleculares mais sensíveis, como é o caso da PCR em tempo real. Aqui, como eu disse, temos um zoom nessa região, que conta com cerca de 550 a 700 pares de base, e nós podemos observar aqui os primers. Como eu disse, o primer ITS1F, ele pega bem do comecinho da região ITS, e o ITS4 pega o finalzinho dela. Mas o que de fato é um fungo micorriscorbuscular? O que é um indivíduo? Nós não sabemos, temos o conjunto das estruturas, porém não podemos afirmar que, por exemplo, um esporo é um indivíduo de fungo micorriscorbuscular. E a não presença dos esporos significa que o fungo não está presente? Não, pode ser somente que esse fungo não esporulou no momento em que nós analisamos o solo. Então, porém, a raiz pode estar sendo totalmente colonizada por um ou mais fungos micorriscorbusculares. E isso é um problema para o método taxonômico, porque se tiver um ou dez espécies de fungos micorriscorbusculares colonizando a raiz, não vai ser possível identificar por taxonomia esses fungos, e nem falar quantas espécies estão presentes ali. Porém, pelo método molecular, é possível identificar todas essas espécies. Então, qual é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo do nosso trabalho é desenhar um marcador molecular para a detecção de risófagos claros nos solos e nas raízes, tanto em condições de campo quanto em condições controladas. E, além disso, otimizar a reação de PCR em tempo real para que seja possível quantificar esse fungo nas raízes das plantas. Então, para explicar para vocês como nós fizemos esse trabalho, eu dividi a metodologia em três partes principais. E eu vou explicar cada uma delas para vocês agora. Primeiro, o desenho do primer. Para começar o desenho do primer, nós analisamos as sequências de espécies relacionadas para definir o melhor local para o alinhamento do nosso primer na fita de DNA. Com isso, para isso, nós alinhamos no software Mega todas as sequências. E depois, nós desenhamos no primer 3 os conjuntos de primers e selecionamos os primers que correspondessem à nossa região de interesse. E depois, esses primers foram checados no Net Primer para ver se tinham uma boa qualidade. A segunda parte da metodologia foi o preparo do DNA para usar nos próximos passos. Então, primeiro, nós realizamos um peneiramento úmido para a obtenção dos esporos, que consiste na separação dos esporos por um gradiente de densidade da parte mineral do solo. Depois, realizamos a extração de DNA dos esporos com o kit de extração de DNA chamado Préprime. E ele usa somente alguns esporos para extração. Pode ser de um único esporo, porém, para termos uma boa quantidade de DNA de boa qualidade, nós utilizamos cerca de 100 esporos em cada extração. E depois, realizamos uma quantificação desse DNA em qubit para que seja possível padronizar o uso desse DNA nas reações posteriores. Depois, nós realizamos os testes por PCR. Primeiro, realizamos uma PCR por gradiente de temperatura, que consiste em uma PCR onde cada tubo tem uma temperatura diferente de anelamento. E depois, nós analisamos qual obteve um melhor resultado de amplificação. isso serve para que nós selecionemos a melhor temperatura de anelamento para o nosso primer. Depois, realizamos uma otimização da reação de PCR. Então, nós alteramos as outras temperaturas, nós alteramos o mix de reagentes, tudo para que nós pudéssemos obter o melhor resultado. Depois, realizamos um teste de especificidade, que foi feito pelo método de Nesta de PCR, que consiste em primeiro amplificar uma região maior do DNA, e depois utilizar primers que selecionam uma região menor dessa região amplificada anteriormente. Então, nós utilizamos uma primeira região como DNA base na segunda reação. Então, para o teste de qualidade dos DNAs, nós utilizamos os primers ITS1F e ITS4, que são marcadores universais de fungos micorrísicos, que, assim, eles comprovaram a qualidade desses DNAs amplificando todas as espécies. Nós utilizamos 10 espécies de fungos micorrísicos cerebusculares, que foram doadas pela Embrapa Agrobiologia para esse teste de especificidade. E depois, no teste de especificidade, nós utilizamos os primers desenhados. Aqui, nós temos os resultados. Então, o primer desenhado foi esse aqui, descrito aqui, na sequência 5' e 3', que nós nomeamos o primer forward de RHCL-ITS-F e RHCL-ITS-R. O primer reverse. A temperatura de anelamento ideal que nós encontramos foi de 52 graus Celsius, que eu vou explicar um pouco melhor o porquê desse resultado alguns slides à frente. O tamanho da área amplificada foi de cerca de 454 pares de base. Aqui, nós temos o resultado da quantificação por qubit. Aqui, nós temos as 10 diferentes espécies e podemos ver que essa quantidade de nanograma por microlitro de DNA variou de 9,30 até 2,16. Isso pode ser por conta de que esses fungos variam em tamanho dos esporos e também porque os esporos apresentam algumas substâncias, como lipídios, que acabam interferindo nesse processo de extração de DNA. Aqui, nós temos o resultado da nossa PCR por gradiente de temperatura, que foi feita de uma temperatura de 50 graus Celsius até 60 graus Celsius. E aqui, nós podemos observar que, a partir dos 52 graus Celsius, nos 54, nós não temos uma banda muito boa. Então, não temos um bom resultado dessa amplificação nessa temperatura. Como, em uma reação de PCR, quanto maior a temperatura do primer, mais específica vai ser essa reação, nós escolhemos a temperatura mais alta com um resultado bom. Então, foi os 52 graus Celsius que nós temos uma banda boa ainda. Aqui, nós temos o resultado do nosso teste de especificidade. Após comprovar a qualidade do DNA, nós fizemos o teste de especificidade com as 10 espécies utilizando os primers desenhados. E nós observamos que a maioria das espécies não amplificaram com o nosso primer. E que nós temos uma ótima amplificação do risófagos claros aqui na coluna 8, que é a espécie de interesse do nosso primer. Porém, vemos uma pequena amplificação inespecífica de risófagos intra-radíceis. E aqui, nós temos o alinhamento que nós fizemos naqueles primeiros passos, onde nós podemos observar que na região de anelamento do primer, o risófagos intra-radíceis, que é essa segunda sequência, ela não é 100% complementar ao primer. Nem no primer forward, nem no primer reverse. Então, não faz sentido essa amplificação, pelo menos nessa região. Porém, esse primer pode estar anelando em outra parte do DNA desse fungo. Outra coisa que é importante ressaltar aqui, é que nós podemos observar a região conservada do DNA desses fungos aqui no início. Que é, por exemplo, onde nós utilizamos o primer ITS1F, que é o marcador universal para esses fungos. Então, com isso, nós podemos concluir que foi possível desenhar um primer que não amplifica a maioria das espécies comparadas, amplificando muito bem risófagos claros. Porém, com exceção do risófagos intra-radíceis, que teve uma amplificação inespecífica. Porém, por meio de ferramentas moleculares mais sensíveis, como a PCR em tempo real, é possível a distinção entre risófagos claros e risófagos intra-radíceis. Porque essa ferramenta apresenta diversas outras utilidades, como, por exemplo, a curva de melting. Que, dependendo do tamanho do amplicon que nós obtivemos do DNA, ela vai ter uma curva diferente. Então, nós podemos identificar qual curva que é do risófagos claros e qual curva que é do risófagos intra-radíceis. Além disso, é possível concluir que os primers desenhados poderão ser utilizados no processo de identificação de inóculos que tenham como base o risófagos claros, que é o objetivo do nosso trabalho. Porém, temos que levar em consideração uma possível amplificação inespecífica de risófagos intra-radíceis. Eu gostaria de agradecer a Unirio e ao DPQ pela Bolsa de Iniciação Científica, a Embrapa Agrobiologia pelos esporos, e ao INCA, que é o Instituto Nacional de Ciências Agrícolas de Cuba, que a pesquisadora Yaqueline desenvolveu parte desse projeto conosco. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e espero que vocês todos fiquem bem. Legenda Adriana Zanotto